Na direita, bola pra Ângelo, rolou pra Marcos Melmado, vai marcar, vai fazer, chacoalha o guardo! GOOOOOOOL! É... É GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do peixe! Marcos Leonardo, camisa nova dele, quando eram passados 41 de bola rolando. Uma bola espetada lá pela direita. Ângelo, apelidoso, bom de bola, foi pra linha de fundo, deu pra trás, valhou, jogando aqui pro Fluminense. E sabe quem tava lá? Esperto na entrada, na pequena área. Marcos Leonardo, ele bateu forte, fortíssimo! No canto esquerdo, alto da meta do Fábio pra marcar o gol no empate da equipe da Vila. Pouba, 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 Pouba! Pouba, Santos! Pouba Marcos Leonardo, empata a Peleza em plena Vila Belmiro. Um golaço! Foi lá e guardou! Sorri! Sorri de orelha, orelha! Galera da Vila Belmiro presente aqui em São Paulo e em todo o Brasil. Galera do Peixe vibra! Vibra! E como vibra! O Santos empata o jogo! Que maravilha! Marcos Leonardo joga muita bola! Joga muita bola! Foi lá e guardou! Goleirão Fábio chupa essa mangota aí! Agora o placar da Vila mostra! Santos 2, Pluminense também 2! Isso!